Então vai ser pancada. É, vai ser só concentradinho hoje. Mais um treininho, estilo fazendeiro, Brent Warren. Vamos! Vamos! Vai! Uh! Yeah! Você que quer um pré-treino de qualidade, para te dar um pump absurdo, acessa o link aqui na descrição. Se cadastre e receba as ofertas exclusivas por e-mail. E aí, ninjão, hoje mais um dia... Mais um dia do nosso quadro, trazendo os treinos old school de volta. Sabe quem é que é o escolhido hoje? Cara, um tanto quanto leve. É, treino de fazendeiro hoje. Está ligado, né? Treino de fazendeiro. Salve! E ninguém é melhor do que um fazendeiro. Ah! Nosso especial guest hoje. Vamos embora! Vai fazer o nosso treino. Hoje o escolhido é Brent Warren. E aí? Então vai ser pancada. É, vai ser só concentradinho hoje. Só! Só para poder dar um pump e tal. Muita técnica. Nada de carga. Fiquem tranquilos. Vai ser bem legal. Como que é para você ter essa experiência de poder reviver um treino assim de um cara, né? Que era das antigas aí. Como que é a sensação para você aí? Cara, eu sempre acompanho muito a galera das antigas. E cada um tem sua peculiaridade. É muito fudido, sabe? Então a gente até sentou quinta-feira e falou vamos fazer do Brent e tal, né? Porque é um treino que a gente muitas das vezes já criticou muito. Vocês vão ver. É um treino bem estourado. Mas quem vai falar que o cara estava errado, independente de qualquer coisa? É um cara muito... Um dos caras, para mim, um dos caras mais musculosos em relação ao volume, densidade muscular. Treinava do jeito dele, polêmico e tanto peculiar. Mas que deu certo. Era o que ele sempre falava, né? Ele sempre você, o cara que mais trabalha duro na sala. Exato. Exato. Os vídeos dele, os treinos dele, tipo assim, treino de peito. Tem as seis e sete máquinas, né? Sim. É impressionante. Então assim, eu gostava muito de ver. Então hoje vai ser pancadarilo. Hoje vai ser treino fofo. Treino fofo. E dorsal hoje. Dorsalzinha? Porque brasileiro não tem dorsal. Ah, é verdade. O brasileiro não tem dorsal. Então a gente vai ter que mudar isso aí. É isso. Vamos para cima. Bora. Lembrando, Ninja, se a galera está gostando do quadro, o que tem que fazer? Mano, tem que esmagar o like, tem que comentar, deixar aqui a próxima vítima. Não vou chamar de vítima muito alta, porque ele está escutando ali. E o próximo treino que vocês querem ver por aqui. De que grande estrela do nosso Old School? Primeiro encolhimento. Primeiro encolhimento. Primeiro encolhimento. Está quase lá. Está quase pesado. Manteiga. Mano, esse strap aqui é foda. Breguinha, põe na tela aí a remada T-by-roll, que é a que a gente vai fazer agora do branch. O pessoal tem uma noção de como é que é. Caroceira. Não dá para isso. Não é o mais seguro para você fazer, mas se o cara começou a treinar desde cedo desse jeito, ele tem uma estrutura preparada para esse tipo de exercício, ele tem uma estrutura preparada para esse tipo de técnica. Se não um ginasta que fosse dar um mortal, estourava os dois joelhos. Entendeu? Da pressão que ele coloca na musculatura quando ele vai fazer o salto. Ou mesmo nas aterrissagens que ele faz. Então a estrutura vem se preparando. O problema é uma pessoa que treina de um método, bem concentrado, bem técnico, bem lento. De repente, colocar uma carga além do que ele está preparado e tentar inventar de fazer um método explosivo. É, vamos, vamos, se espanta. Manteiga. Incorporou já. Agora já era, o Ben Shoren veio treinar comigo. Vamos, vai. Vamos, 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 vamos. Vai. Vai. Foi. Manteiga. Manteiga. Vai. Vai. Vamos. Vamos. O cardio está feito de hoje. Não, está sensacional hoje. Nossa. O bicho era esquisito, hein? Muito volume o treino dele. Bastante. Quinta série, muita repetição. Drop. E o movimento que ele fazia. 50 repetições, esforço para somar todas as séries. Vamos. 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 Vamos lá. Manteiga. Manteiga. Pode perceber, Braguinha, que tem uma diferença muito grande de trazer aqui e de trazer aqui embaixo. Só de você esticar um pouquinho mais o cotovelo, você aumenta o braço da alavanca, que dá uma exigência muito maior dos latíssimos. Fazer mais para a parte de baixo mesmo, né? É. Então, ao invés de eu trazer aqui, eu trago para cá. Agora, uma remada de pegada neutra. Com o peito apoiado, para a gente não usar tanto a lombar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Será que o fator de estar sendo espancado assim, no treino balístico, se fala né, é um treino diferente do que eu faço, mano, estou sentindo um pump surreal na costa, é por causa disso, é por causa do treino diferente. O treino sempre é bom, né, você mudar um pouquinho o estímulo, porque não tem essa de surpreender a musculatura, né, mas é tipo, é uma técnica diferente, você joga mais sangue, você trabalha com mais alongamento, porque a carga mesmo te alonga na volta, uma volta mais brusca, mas é aquilo, também a gente tem estrutura pra isso, né, é diferente daquela pessoa que começa e tal e de repente coloca uma carga muito maior do que ela deveria, tá colocando e começa a soltar e deixar a articulação segurar o tranco, sabe? Querendo ou não, aquele efeito gangorra faz alongar mais, né, e nossa, estou sentindo um pump surreal, cara, que da hora. Gente, que nem quando eu faço o agachamento, por que que eu faço o agachamento profundo daquele jeito? Porque eu deixo a carga me alongar e eu comecei a fazer isso desde cedo, né, então eu consigo descer cada vez mais, ter um maior aproveitamento do movimento. É, então é um tipo de stretch que a gente fala, né, de alongamento com carga. Quando você faz o movimento balístico, mano, a escápula vai lá na frente, estica tudo, principalmente os movimentos que tem apoio de peito. É a pressão do peito, né? Isso. Certo. Nossa, mas senti. É. Por mais que não seja rotineiro que eu fazer dessa forma, nossa, o pump tá sendo animal, vale a pena experimentar, mas com consciência. Como eu tô fazendo uso de intra, junto, né, que tem meu malto, meu EA, tudo direitinho, eu sinto pump do início ao fim. Às vezes uma pessoa tá numa dieta de déficit, é muito normal você sentir o pump ir embora no começo do treino. Sim. Né? Você não tem glicogênio. O pump não é aquele diferencial pra você falar, puta, eu tô crescendo mais, tá melhor o estímulo. É, não. Mas também é um fator de estímulo. É. Tá, não deixa de ser. O cansaço também foi animal, né? Tipo assim, o cardíaco foi, foi porque é muita explosão. Então, é, é sinistro, mas deu um pump monstruoso, foi diferenciado. Vale a pena testar sim. É, vamos, vamos. Vai. Vai. Vamos lá, vamos. 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 Vai. Uh. 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 Obrigado. E aí, mais um conteúdo zaço. Mais um treininho, estilo fazendeiro, Brent Warren. Mano, pancadaria. Tomar um litro de leite. Tirar um litro de leite, queijo. Tirar leite de boi? Leite de cavalo? Não, pera aí. É de vaca, porra. Você curtiu o brangue? Cara, gostei. É bom a gente trazer esse conteúdo. Parece que a gente volta. Volta no tempo da Golden Era. Demais. E poder hoje trazer vocês como grandes figuras do bodybuilding atual. Replicando esse tipo de treino. Com certeza, mano. Para a galera de cara se inspirar e motivar. E era isso que a gente fazia antigamente, né? Que não tinha informação. A gente viu os vídeos dos caras. E o que ele está fazendo ali? Ele estava replicando. De alguma forma. Mas sem entender o que a gente tem de hoje. A gente já sabe o porquê. Exato. Como fazer o aquecimento, a progressão. Perfeito. O movimento correto. Porque você viu que independente de qualquer coisa, a gente fez uma progressão de carga. Teve a loucura. Mas teve a progressão de carga. Então se atentem nisso. Aqueça bastante. Alongue. Porque é um treino explosivo. É um treino peculiar para caramba. Então tem que ter seus cuidados. Mas mano, para mim foi progresso. Foi muito top. Foi animal. Verdade. Lembre da palavra. Progressivo. Aumento progressivo. Aos poucos. Sempre em frente. Sempre em frente. Para trás nem para pegar impulso. Curte. Compartilha. E deixa nos comentários o que vocês querem ver no próximo. Tamo junto pessoal.